Ó, no final de semana continuam as convenções partidárias, você tem novidade a respeito de convenção, de quem vai ser, tem foto já, inclusive tem foto, eu queria que o Murilo ilustrasse no nosso canal do YouTube, de uma coligação do PSD mostrando foto do governador, será que ele vem pra convenção? Ah, você acha? Não, pelo menos é um... Olha lá aquela dele, tá na casa de quem tá vindo pra convenção? Parece, parece. Ó, mas nisso aí copiaram o Silvio e a... Ué, é verdade, é a mesma coisa. Colocaram a vice à frente de todo mundo, como se ela fosse a candidata perfeita. Claro que é intencional pra tentar valorizar a imagem da mulher. O do Viltro foi a sequência, né? O vice primeiro, depois o Silvio, tipo, também. Exatamente, eles copiaram o card do... Mas o que me chama a atenção é o governador, no convite pra convenção. É, mas, pois é, mas se houvesse mais gente ali, se o Lula fosse do PSD, tava ali também. É, mas, é, duas questões. Vai. É, eles tão pedindo pra todo mundo levar um parente, um amigo, eles querem encher lá. Ó, ó, cachorro, cato, família. Alguém me falou o seguinte, ó. Família. É, alguém me falou o seguinte, ó, não tem mais expediente interno na prefeitura, no gabinete do prefeito. O prefeito não está aparecendo. Põe o gabinete de porta aberta. É, de porta aberta mesmo, todo mundo foi embora. A prefeitura, se for normal, vai ser só depois das eleições. Isso quem me falou, quem é gente lá de dentro, falou, olha, prefeito, fica tudo na mão da televisão, o pessoal que tá ali. Mas o prefeito em si não está parando no gabinete, é rua, rua e rua. Tá marcado, inclusive, assinatura de ordem de serviço de UBS, de comércio de construção. É, atendendo a cidade. O negócio é rua, é pra campanha. E a partir da semana que vem, aí pega, o bicho pega, porque já é campanha e ele pode pedir voto. Então essa é a decisão dele. Mas eu queria pontuar um outro negócio sobre essa convenção, porque o primeiro nome que aparece ali do partido é o MDB. E essa é uma história verídica. Tem um pré-candidato a vereador do MDB que está pedindo votos para o Silvio Barros II, da família Barros, tem parente, cunhada, irmão, tudo mundo na política. Do grupo Barros mesmo. Do grupo Barros. E usando, pra atrair, cara, pessoas que ele acha que vão concorrer com ele no mesmo segmento. Ele está oferecendo cargos, além de uma mensalidadezinha e tal, né? Ó, você desiste e eu te dou uns troquinhos. Você desiste e eu te dou um cargo comissionado na gestão do Silvio Barros. E o cara está no MDB. Então o MDB, me desculpa, o MDB sabe da história, sabe quem é, sabe que tem provas, tem provas. E não vai tomar providência. Isso só reforça aquilo que a gente vem conversando há tempos. Existe um acordo do prefeito com a família Barros. Você disse que não. Eu achava que não. Acabei de dar um exemplo. Nós estávamos falando há bastante tempo. Exato. Isso há 4 anos atrás. Agora a gente está vendo que é verdade. É isso que eu estou dizendo. Antes era burburinho. Agora está vendo. Porque o MDB... Olha, Cajão. É que... Isso acontece comigo. Isso acontece comigo. Tá bom, deixa ele falar, Paulo. Só que o senhor não fala depois. Eu dou o meu tempo pra ele. Pronto, então terminado. Desculpa. Uma bunda mulice... Acatado o seu pedido. Posso falar? Uma bunda mulice do MDB. Saber que está sendo enganado por um pré-candidato e dar a ele a chance de ser candidato. E de se eleger porque está caçando um monte. É milionário. Vai lá. Tupão, um minuto. Olha, Paulo Caetano. Sempre ocorre isso em alianças. Assim, eles fazem alianças brancas pra majoritária. Até mesmo pra vereadora. Fala que vai apoiar, não vai apoiar. E não me surpreenderia se isso estivesse acontecendo. Mas faz parte da política, Paulo Caetano. Como faz parte da política você subir na tribuna e chamar o cara de mentiroso. O cara, quando está na tribuna, Paulo Caetano, tem que ter imunidade. Ele pode falar o que quiser, inclusive chegar e falar, vossa excelência, um verdadeiro FDP. Essa é a democracia e as coisas precisam respeitar. Por isso que eu defendo. Não vamos censurar as redes sociais. Não vamos censurar as palavras ditas nas tribunas das câmaras municipais, câmaras federais, Assembleia Legislativa. A pessoa precisa ter liberdade pra falar o que quiser, sem ter medo de começar esse mimimi de quebra de decoro. Não tem quebra de decoro porque você está na tribuna e tribuna é um local de debates. Ponto final, Paulo Caetano. Vamos lá. Professor Jorge, passou a vez. O que você já falou? Ainda não. Vai um minuto. Mas o que me chamou a atenção foi o cardzinho sem o PDT. O PDT faz parte da colitação ou não faz? Fez sozinho. Não, mas ele só vai apoiar por fora. Ah, tá. Mas eu estou com a cabrita ali, viu? Qual que é? O que é cabrita? Ficou meio estranho, né? Mas eu estou com a cabrita. Não, explica o que é a cabrita primeiro. A cabrita selvagem é que quando nos acompanha vai saber quem é, mas já gostei pelo comentário. Ela disse o seguinte, aparece convite de convenção de igreja. O pastor sempre manda levar um amigo. Então amanhã o culto do amigo, leve. Cachorro ou gato. No parque de quito. É isso. Eu? Eu vou passar, Faro. O professor já passou? O professor já passou uma vez? Já, né? Então tá bom. Não, você é... Vai um minuto, professor. Eu vou... O senhor mesmo... O que estamos vendo é aquilo que o Ângelo começa a desvelar, né? Aquela imagem, aquele card, né? Ele está desvelando. Ele está se tirando o véu misterioso do processo eleitoral de Manigã. Eu acho que esse véu que, ah, eu sou contra, sou contra, na verdade se utilizou-se para ganhar uma eleição. Mas aquela questão não era, no fundo, verdadeira absolutamente. E aí agora esse véu misterioso que é essa névoa que aparece ali, né? Se descortinando, a gente começa a ver com maior clareza como é. E agora, parece ser que coisas ficam muito grandes em Maringã. Parece ser que o Hospital da Criança cresceu muitíssimo em um card aí da Ulisses, sendo assim, quase que o maior do planeta do mundo. Há uma velocidade, há uma velocidade de construção nunca antes visto. Ou seja, imagina se esse Hospital da Criança foi construído de forma rápida. Talvez essa ideia de construção foi rápida. Agora, há funcionamento. Há funcionamento, que é o que interessa, é o mais lento ao passo de tartaruga. Tchau, tchau. Obrigado.